Boa tarde pessoal, sou o professor Leonardo do IC, vamos então começar a nossa primeira aula de Programação Orientada a Objetos, MC322, e vamos começar falando um pouco de um, justamente tendo uma introdução na Programação Orientada a Objetos. Então vamos ver, vamos entender primeiro o que é, o que se entende como Programação Orientada a Objetos, vamos ver um breve histórico de como surgiu e vamos entender também o que é um objeto nesse contexto. Então antes de falar de Programação Orientada a Objetos, vale a pena introduzir a ideia, o conceito de paradigmas de programação. Então o que é um paradigma de Programação? Quando a gente constrói programas software, a gente usa abstrações do modelo computacional, quer dizer que o computador ele trabalha com instruções, memória, dispositivos, para os registros, né? Mas a linguagem de programação fornece algumas abstrações para lidar, né? Para dar instruções ao computador. Linguagens diferentes fornecem abstrações diferentes, vocês devem ter visto, por exemplo, que em 102, né? O Python fornece abstrações diferentes do que o C, né? Por exemplo, o C, ele tem formas de alocação de memória, ponteiros e tal, coisas que o Python não tem, pelo menos não tem na mesma forma. Então, linguagens diferentes fornecem abstrações diferentes, então tem formas diferentes de construir software, né? Então o paradigma de programação é uma forma que você usa para construir programas softwares. Existem duas grandes categorias, né? Em que podem ser categorizados os paradigmas de programação, que são a categoria do paradigma imperativo, né? Em que você descreve como o programa deve fazer alguma coisa, né? Que é o que normalmente as pessoas conhecem, né? E o declarativo que descreve o que o programa deve fazer, né? Mas não necessariamente como, né? Essas são as duas grandes categorias, né? Mais em detalhe, vocês podem ter quatro grandes categorias, né? Ainda. Então, do lado do paradigma imperativo, vocês podem identificar o paradigma procedural, que é o que vocês têm visto em 102, por exemplo. Então, onde você tem laços, né? E tal. E o paradigma orientado a objetos, né? O paradigma orientado a objetos, né? Que vamos ver nessa disciplina. Como paradigma declarativo, né? Temos paradigma lógico e paradigma funcional, que já está um pouco mais na moda nesses dias. Claramente, a separação não é sempre tão clara assim. Então, existem linguagens que suportam mais de um paradigma, ou que, no geral, podem ser usadas com mais de um paradigma. Mas, no geral, todas as linguagens facilitam a aplicação de um paradigma. Então, o Java, por exemplo, facilita a aplicação do orientado a objetos. O paradigma procedural, né? Como falei, o que vocês têm visto nas disciplinas anteriores, né? Então, que a ênfase maior é dada aos procedimentos, né? Procedures, né? Então, a solução do problema é modelada com base nos algoritmos a serem executados, né? O estado da execução é manipulado diretamente. Então, quer dizer que você tem variáveis, laços, variáveis que controlam esses laços, escolhas, ifs, etc. Ou se, se é básico, é um exemplo, por exemplo, do estilo procedural. Por exemplo, se eu quero criar um quicksort, um estilo procedural, esse é um exemplo, né? Eu vou ter um procedimento aqui de ordenação, que vai usar outro procedimento de particionar o vetor. Esse é um exemplo de implementação, né? E é outro procedimento, outro procedure, né? De swap, né? De troca de posição dos elementos do vetor. Então, o código é organizado em proceduras. No paradigma lógico, né? Os programas são feitos de relações matemáticas e as somas, né? Então, a execução do programa é, basicamente, dar uma resposta a algumas perguntas lógicas, né? Então, vai verificar se algumas proposições lógicas são verdadeiras ou não, né? E o programa é descrito, de novo, com relações e as somas, né? Por exemplo, aqui, né? No exemplo, se x é irmã de y, né? Que quer dizer que x é irmã de y. Que x é mulher, né? Que existe um zé que é pai de x e é pai de y. E x e y são diferentes, né? Não são iguais. Esse é um exemplo de paradigma lógico. Agora, o paradigma funcional, que ainda é parte do declarativo, né? Quer dizer que você declara o que o programa tem que fazer, né? O que você quer, mas não como, né? Então, a ideia do paradigma funcional é que tudo é baseado em expressões e funções, né? Ao invés de usar variáveis e comandos e procedimentos. Então, a base é na avaliação e composição de expressões e funções, né? E quando eu falo funções e funções matemáticas, então, não procedimentos, né? Não procedimentos que alteram o estado ou algum estado global, né? Ou algum estado mesmo local, mas mesmo funções. Ainda nas linguagens funcionais puros, né? Não tem alteração de variáveis, né? Então, tudo é feito como resultado de composição de funções. Exemplos dessas linguagens podem ser Askell, Scala, Lisp, né? E aqui tem um exemplo do Quicksort em Askell, né? Assim, como vocês podem ver, né? Isso é bem mais simples do que da versão procedural de antes. E basicamente o resultado aqui é a composição de três funções que fazem uma filtragem no vetor inicial, né? Depois, quem quiser aprofundar esse tópico, né? Pode ir ver como é que funciona. Isso não é tópico dessa disciplina. Falando, então, do Paradigma Orientado a Objetos, né? Que é o que vamos abordar nessa disciplina. No Paradigma Orientado a Objetos, o programa é composto por uma coleção de objetos que cooperam entre si e se fala que se comunicam com mensagens, né? Então, o elemento básico dos programas não é mais o procedimento, né? Ou a função, mas os objetos. Então, a execução do programa é dada por essa comunicação entre objetos. Esses objetos, normalmente, são perto do domínio da aplicação. Então, se eu, por exemplo, estou criando uma aplicação de reserva de lugares, de assentos, de ônibus, provavelmente vou ter o objeto ônibus, o objeto assento, o objeto reserva e tal. Então, a base, o começo de uma programação de um sistema orientado a objetos é decidir quais são os objetos necessários para criar esse sistema. Exemplos desse paradigma são justamente Java, que a gente vai usar, e C++, que é uma versão a objetos de C. Vamos ver agora um pouco sobre, falar brevemente sobre o histórico de programação a objetos. Primeiro, a orientação a objetos não é um conceito novo, né? Então, é um conceito bem estabelecido, um dos conceitos mais estabelecidos, eu diria, que é da programação, mas ainda ele é bem atual, né? Então, não escutem, né? Às vezes, vocês podem ter ouvido falar, ah, a programação a objetos são coisas dos anos 90, 80, 90, agora não se usa mais. Então, isso está errado. Isso é errado. Programação a objetos é a base disso. Se vocês vão usar bibliotecas, frameworks, hoje em dia, a maioria são estruturados, o código deles é estruturado em forma de orientação a objetos, então, é até importante conhecer esses conceitos para entender como o código de outras pessoas é estruturado. Claro, algumas coisas que se usavam, alguns conceitos que se usavam nos anos 80, 90, não são usados mais muito hoje em dia, mas isso não quer dizer que a programação a objetos toda não é mais atual. Então, lembrando disso, isso é importante, a origem da programação a objetos está nos anos 70, então, primeiro com a linguagem símola 67, depois nos anos 70, teve um trabalho da Barbara Liskov com tipo abstrato de dados, depois, nos anos 70, o que impulsionou muito a programação a objetos foi o small talk, que é ainda considerado uma das linguagens orientadas a objetos mais pura, mais representativa, desenvolvidas pelos pesquisadores da Xerox. depois, nos anos 80, surgiram várias linguagens, em particular, o C++, como acabei de falar, que o C++ é uma extensão do C orientado a objetos, então, a ideia é de fazer um C orientado a objetos, depois teve uma evolução do C++, então, teve várias alterações até chegar ao C++ que a gente conhece hoje. Na mesma época, teve outras linguagens, por exemplo, a Eiffel, Eiffel é outra linguagem considerada pura ou considerada uma das mais representativas da programação a objetos, criada por Bertrand Mayer, que é um dos pesquisadores mais ativos, mais influentes nessa área, e aí até tem um blog com vários artigos interessantes que depois eu posso passar para vocês. Finalmente, na década de 90, aparece a linguagem Java, que, assim, foi o que, vamos dizer, popularizou a programação orientada a objetos. O Java surge como uma alternativa ao C++, então, para ser um C++ mais simples, tentando resolver alguns problemas, ou algumas complexidades do C++, por exemplo, a parte de alocação de ponteiros e tal, o gerenciamento da memória, e era inicialmente pensada para dispositivos inteligentes, inteligentes da época, então, televisões, geladeiras, pequenos dispositivos. pequenos no sentido com poucas funcionalidades, a geladeira não é muito pequena. Então, assim, para resumir a evolução, então, saindo dos anos 60, 70, Simula, Smalltalk, Eiffel, C++, e, finalmente, Java, nos anos 90, a popularização da programação orientada a objetos, é usada até hoje em dia, né? Então, vamos lá, 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 Obrigado.